O campo de futebol em São Sebastião virou alvo de disputa entre os moradores da cidade e o poder público. É que a área está inserida num projeto habitacional. Aí o campo vai deixar de existir. Fernanda Porto conta essa história pra gente. Novo bairro ou projeto de esporte? É o dilema dos moradores de São Sebastião. Há seis meses, usar o campo de terra do bairro São Francisco se tornou um problema. Tá sendo um transtorno aqui para os nossos campeonatos, né? Era para estar tendo jogo nele aos domingos, mas devido a essa interdição aí está paralisado o campo. Então a gente está remanejando os jogos para outro campo por causa dessa interdição aí. A previsão é de que o novo bairro, Crixá, fique pronto até dezembro. Já foram colocados piquetes e não dá mais para usar o campo, o que prejudicou o campeonato de futebol amador da cidade. Se diminuir mais esse campo aí, a gente vai ter que reduzir a quantidade de times. A gente já limita a quantidade porque não tem espaço. Agora eles estão querendo tirar mais esse aí que vai trazer mais prejuízo para o esporte nosso ainda. Segundo os moradores, o campo existe desde o ano 2000. De lá pra cá, passou a ser utilizado não somente para a lazer das crianças, mas para projetos sociais e campeonatos esportivos. Há seis anos, ganhou melhorias da administração de São Sebastião, como a Iluminação. Ao invés de acabar, a gente queria que fortalecesse, né? Que viesse a ser transformado num campo sintético, né? Para fortalecer o uso aí pelas crianças e pela comunidade, né? São Sebastião é uma cidade carente, onde não tem muito lazer, não tem cinema, não tem teatro. Então o esporte amador é o grande divertimento e o grande lazer dos pais e das crianças, principalmente no final de semana. A Liga Amadora Desportiva de São Sebastião é a única do Distrito Federal que tem dez categorias. São 107 times de futebol, desde o pré-mirim ao veterano, atletas com idades de 10 a 55 anos. A nossa maior tristeza, a gente trabalha com projeto social aqui em São Sebastião há muito tempo, e esse campo aqui veio a revelar muitos talentos. Não só no esporte, a gente tem engenheiros, bombeiros, que passaram por projetos sociais até hoje, tem alunos aqui, e infelizmente esse bairro aqui vai ficar carente de um local para a prática esportiva. Quem mora por aqui espera por mais melhorias para o campo e não a destruição dele. Se tirar o campo, realmente a gente espera que as autoridades, a administração, consigam uma nova área, fazer um novo campo, porque senão vamos ter que diminuir os times na competição. Você deveria ter pensado nisso antes de fazer o bairro, e a gente sonha ainda, está interditando o campo, mas a gente sonha que esse campo ainda vai ficar, e se Deus quiser a gente vai ter uma área bem localizada, bem estruturada, para que nossos jovens possam estar praticando esporte. É importante ter um espaço de lazer para a comunidade, porque senão os jovens já sabem para onde é que vão, né? A CODAB, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, informou que essa área já constava no projeto de habitação, com infraestrutura e equipamentos públicos. Já a administração de São Sebastião diz que existe um processo em andamento que prevê a construção de um campo de grama sintética em outro local. não falaram um dado, então é aguardar para ver como é que fica.